Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Party de Mimimi Aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails e eu leio aqui com vocês nos comentários E a gente tenta ajudar a galera Nem sempre a gente consegue, mas a gente dá o nosso melhor, a gente dá o nosso sangue aqui nesse canal Nosso sangue, a gente dá a nossa cara pra bater, ó Sei lá, sair alguma coisa de bom, a gente tentar solucionar os nossos problemas Eu deveria começar a falar dos meus problemas aqui pra ver se vocês dão uma luz na minha vida também, né? Ou não, ou então só eu que me foda mesmo Enfim, antes da gente começar esse vídeo, compartilha ele com alguém que gosta de fofoca Porque eu sei que a gente gosta de fofoca, né? Fofoca boa, fofoca compartilhada, que depois você pode comentar com seus amigos e tal, sabe? Então já compartilha esse vídeo com alguém fofoqueiro também Não se esquece de curtir o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo E se inscreve no canal, que me ajuda muito E vamos pro primeiro e-mail Oi Gabi, oi galera dos comentários Vocês estão bem? Me chamo Thaís, eu tenho 23 anos e trabalho em uma construtora civil Onde eu sou assistente financeira e cuido do RH barra departamento pessoal Estou aqui há dois anos, antes como estagiária e desde fevereiro de 2022 como efetiva Nesse meio tempo, entrou uma recepcionista, que vamos chamar aqui de Raquel Que é uma das pessoas mais fofoqueiras que eu conheço A Raquel deve assistir esse canal então, preocupante Ela fica meio perto da diretoria e acaba escutando as reuniões deles Detalhe, a empresa é familiar, então temos o pai, o Jorge e os dois filhos, João e Miguel, como a diretoria E depois ela espalha pela empresa Pra você ter noção, essa menina já me ligou em um domingo à noite Nossa, insalubre isso, viu? Pra contar fofoca da diretoria que eu nem deveria saber Em um dado momento, entrou na empresa uma outra menina que ganha um pouco mais do que eu E está em uma função mais baixa Aí a Raquel descobriu isso e comentou comigo Eu, obviamente, já tinha essa informação pelo carro que eu ocupo E só falei Ah, não tem muito caso pra criar disso A menina é mais velha que eu e pode ter uma formação melhor do que a minha E seguiu o baile Alguns dias depois, um Miguel me chamou na sala de reunião E falou que chegou no ouvido dele Que eu estava incomodada com essa diferença de salário E estava insatisfeita com a empresa Gabi, imagina a minha cara nessa hora Quase chorei de raiva ali mesmo Eu expliquei a situação e o que ocorreu E ele super entendeu Disse que confia muito no meu trabalho E que a partir dali eu deveria ficar de olho nisso E qualquer coisa conversar com ele A Raquel depois comentou comigo Que acabou soltando que eu estava nervosa com essa questão de salário E soltou isso logo pra pessoa que sempre conta tudo pros chefes E eu não sabia se chorava ou se quebrava a cara dela Não só ela é fofoqueira como ela é mentirosa Porque você não estava incomodada Tipo, você não estava nervosa Você não falou pra ela isso Não é só fofoqueira Não é isso Ser fofoqueira tudo bem Ser mentiroso é uma questão de caráter O Miguel e o Jorge conversaram com a Raquel depois também Mas adivinha Ela foi e fez novamente Mas com outro funcionário Novamente eles conversaram com ela Desde então tenho podado o que eu falo perto dela E se solto algo que não deveria Ou que sei que vai causar algum problema Eu já comunico pra minha supervisora sobre isso A questão desse e-mail é A Raquel está causando mais uma vez Me liga fora do horário de trabalho Mas eu não a temo E mesmo eu cortando-a quando ela fala Ela continua me contando as fofocas Que eu de fato não deveria saber Até falando coisas que conversam com ela em segredo Ou coisas que prejudicariam outros funcionários Até porque eu sou o RH E de fato tem assuntos que eu não deveria saber Pois pode causar problemas e tal No momento o Miguel está viajando Mas quando voltar Eu estou pensando em contar o que vem acontecendo Mas fico muito receosa de estar prejudicando a Raquel Pois ela tem filho pequeno E como esse problema já aconteceu duas vezes Acredito que pode resultar em uma demissão Ou algo assim Mas de qualquer forma Como algumas vezes ela me manda por mensagem Eu tenho como provar o que ela faz pro Miguel Mas estou muito dividida de causar uma demissão por isso Mas ao mesmo tempo fico pensando Que se ela me conta essas coisas Deve fazer o mesmo com os outros E a empresa é pequena Isso pode gerar algum problema E depois ela jogar na cara que eu sabia E eu não fiz nada E eu ser chamada na sala novamente Pra me explicar coisas que eu nem fiz Me ajuda Ah Gabi O que eu faço Um beijo Menor que três E muito obrigada por ler o e-mail Peço Não esqueça de beber água Seus rins agradecem E eu deveria beber água mesmo Porque hoje eu não bebi nenhuma água Me senti mal agora até Eu não vou parar de gravar pra pegar água Vocês me desculpem Eu acho que vocês imaginaram né Que eu ia tipo Ah peraí Eu vou cortar aqui Eu preciso falar Não vou Não vou mesmo Tô sentada aqui E aqui eu vou ficar Até eu terminar esse vídeo agora Espero que eu lembre de beber água depois né Enfim Focando aqui Olha só As nossas ações Elas tem consequências E a gente precisa vender Com certos erros sabe A gente precisa estar disposta A mudar certas coisas Principalmente quando a gente Tá falando de trabalho Porque trabalho é a gente Se moldar pra tá ali Vendendo a nossa alma Pro capitalismo sabe Se já conversaram com ela Duas vezes e não adiantou Precisa ter uma nova conversa E se ela for demitida Não é por sua causa É por causa dela mesma É por causa das coisas que ela faz Das coisas que ela fala Das ações dela A culpa não é sua A única coisa que você tá tentando fazer É evitar um problema maior Então Eu acho que o que você poderia fazer É você Como RH Conversar com ela Antes de falar com os chefes Eu acho que essa poderia ser Uma boa Uma boa maneira de lidar com a situação Pra pelo menos Ela parar de contar as coisas E você não ficar nessa posição Que você tá sentindo Que você tá sabendo de coisas Que você não deveria saber Que vai dar uma merda E que você não gosta Da sua fofocada Enfim Você corta o seu contato com ela Você não fala mais nada Pra sua mulher Porque não tem como Falar nada pra sua mulher E você conversa com ela E você conversa com ela De uma forma real profissional Como quem tá aconselhando Em termos de trabalho mesmo Antes de contar pro Pro cara que vai voltar de férias É o que eu faria Tipo, conversaria com ela antes É uma terceira conversa já E daí se ela não mudar Mesmo Ou pelo menos não cortar você Dessa papagaiada toda Aí você conta pro chefe E a culpa não é sua Não é você que tá causando Quem causou ela Que repetiu um bagulho Mil e quinhentas vezes Que várias pessoas já falaram pra ela Que não é pra ela fazer E que já deu merda várias vezes Porra, se ela é burra A culpa não é tua Porque daí isso é burrice Entendeu? Existe um limite Se você tá causando Problema pra todo mundo Estão te falando Que você tá causando Problema pra todo mundo E você continua fazendo A coisa que tá causando Problema pra todo mundo O problema é você E eu sei que é foda Que ela tem filho pequeno É por isso que eu tô dizendo Pra você conversar com ela antes Pra você tentar se resolver Essa situação da maneira Mais pacífica possível Você ainda tem que levar isso Pra uma pessoa mais importante Sabe? Mas tem um limite Do quanto a gente pode Ficar passando a mão Na cabeça dos outros Sabe? Principalmente Se você sentir uma coisa Que te prejudica E que fere você O que você quer Que as outras pessoas Saibam de você mesma O seu trabalho Tá te interferindo Na sua vida Olá, Gabi, tudo bem? Eu me chamo Brenda Nome fictício Tenho 18 anos E o meu mimimi É o seguinte Contexto Do ano passado pra cá Eu sofri vários ataques homofóbicos Diretos e indiretos Da minha tia Sobre a minha sexualidade Falando que eu Influenciei o meu primo A virar trans e tudo mais Em um desses ataques Ela quase bateu Na minha cara Simplesmente porque Eu dei risada Quando ela disse Que mulheres gays Desejavam ela Suspeito A partir disso Eu comecei a sentir Muita raiva dela E isso me consumiu Gabi Eu não gosto de brigas De explodir Mas naquela época Início do ano Eu tinha 17 Eu comecei a destruir Algumas coisas dela Como riscar o carro dela Diversas vezes Isso acabou virando Um vício E mesmo depois De eu fazer as pazes Com ela E ela entender Sobre o mundo LGTV Eu não conseguia parar Comecei a arriscar Carros de outras pessoas De vizinhos chatos E hoje me peguei Rasgando uma etiqueta Do trabalho Para prejudicar um colangra Sei que isso É completamente errado E eu sinto muita vergonha disso Mas virou um vício Que realmente Quando eu paro Eu já fiz Eu já assumi Que fui eu Que arrisquei o carro Da minha tia E minha família Já sabe disso Menos ela Eu tenho medo Dela explodir Mas a minha mãe já sabe O marido dela também Mas a questão É que eu não consigo Parar de prejudicar Os outros E não é porque Eu não quero Que a pessoa cresça Na vida Ou sei lá o que Eu só quero Meter o louco Para cima de algum Cusão Sabe Gabi me ajuda Por favor Eu não quero Mexer com gente Errada E ser presa Carinha triste Quando a gente fala Da sua tia Que ela é sendo escrota E tal Você pegou E riscou O carro dela Sinceramente Eu olho para isso E eu penso Ah bem feito Porque não é realmente Prejudicar Ferir o valor De mercado do carro Mas o carro funciona Perfeitamente Nada mudou Na vida dela É só um risco Que fez o carro Valer menos E que talvez Ela tenha que Consertar E tal Mas que não prejudica O carro em nada Não muda em nada A vida dela E sinceramente Bem feito Então Mas aí a coisa Está saindo do controle E você mesma Sabe que está saindo De controle O negócio Está começando A riscar O carro De outras pessoas E fazer outras coisas E aí Quando o negócio Começa a sair Do nosso controle E você sabe Que está fazendo Uma coisa errada Você não deveria Estar fazendo E que você não Quer estar fazendo Mas você está Fazendo de qualquer jeito Eu acho que já vai Para um outro Âmbito Que eu não posso Te ajudar Eu acho que você Deveria começar A fazer uma terapia Você conversar melhor Sobre isso Para você entender Primeiro de onde Você está vindo E você aprender Mecanismos Para você consertar E contornar isso Sabe E daí não vai ser Uma menina No vídeo do YouTube Que vai conseguir Te ajudar nisso Sabe Porque quando é Uma escolha consciente Que a gente toma Das coisas É muito mais fácil Porque a gente tem controle Sabe Então é uma escolha Mas do jeito Que você está me contando Não me parece Que é uma escolha Então Daí eu acho Que já vai Para uma coisa Mais subconsciente Que você precisa Tratar de uma outra forma Que talvez não seja De uma forma Uma coisa tão simples Tipo assim Ai que você vai conversar Com uma pessoa rapidinho Ali E vai conseguir consertar Mas de fazer um aprofundamento No que que é Que está em você Que está fazendo Você fazer essas coisas Sabe Mas eu acho que assim A primeira parte A gente olhar E falar assim Não O que eu estou fazendo Não é legal E isso aqui está Mudou a iluminação Aqui do nada Porque eu percebi Que a luz estava ruim Me perdi completamente Aqui um milhão de coisas Na cabeça Enfim Então eu acho Que você precisa De falar mesmo Com uma pessoa Que realmente entenda Do assunto Sabe Que possa te ajudar Mais a fundo Não eu Mas se alguém Tiver aí nos comentários Alguma coisa Alguma dica Para te ajudar Sinta a sua vontade Olá Gabi Como você está Gosto demais do seu conteúdo E acompanho seu canal Há muito tempo Obrigada por ler O meu e-mail Coraçãozinho O meu mimimi É o seguinte Eu M 26 anos Comprei meu primeiro apartamento Com meu noivo Homem 28 anos Com quem vou me casar Em junho desse ano Nós já estamos juntos Há 6 anos Do nosso lado A relação é ótima Nos conhecemos muito bem Afinal são 6 anos de namoro Temos segurança financeira Interesses em comum Amigos ótimos E famílias bastante Desconstruídas E abertas Eu me considero Uma mulher de muita sorte Sempre que vejo E-mail de alguém Reclamando de um familiar Bolsominho Já que nós estamos Em uma bolha Muito maravilhosa De se estar Exceto Pela minha concunhada Minha futura concunhada É extremamente religiosa No nível de não aceitar Religiões diferentes Das dela Eu já vi jogar Uma japa mala No chão Por exemplo Porque não é de Deus O nível de fanatismo Chega até no fato De que os livros De Harry Potter Não podem entrar No apartamento dela Porque vão atrair O diabo Além disso Ela carrega o combo Do lado extremista Conservador consigo Quer ter filhos E parar de trabalhar Para ser dona de casa Olha as pessoas De cima Porque escolheu Esperar até o casamento Mas meu noivo Já viu o irmão Comentando Que esqueceu Coisas no motel Mais de uma vez Antes deles se casarem Não permite Que pessoas LGBTQI a mais Visitem sua casa Ela já desconvidou Uma pessoa Quando soube Que a mesma Era lésbica Por exemplo Dentre outras características Que você já consegue imaginar Porra Mas como que Se você tem Uma família Tão maravilhosa E todo mundo Ninguém é bolsominho Na bolha E tal Como que o irmão Do seu marido No marido Não, noivo Como que o irmão Do seu noivo Casou com essa mulher Bom Mas até aqui tudo bem Era só um desabarco Do ranço Que eu acumulei Ao longo do tempo Que estou com meu noivo Minha relação com ela Nunca foi nada além De cumprimentos educados E eu já me retiro Para ficar com pessoas Que me fazem bem Das vezes que tentei Me aproximar No começo do meu namoro Fui recebida Com posicionamentos Extremamente preconceituosos Sendo eu Uma mulher bi Classicistas E capacitistas Que me deixaram Bastante desconfortável O problema real Começa agora Meu noivo Tem dois irmãos O mais novo Casado com essa criatura E uma irmã mais velha Maravilhosa Sensata Que só tolera A compunhada Para o irmão Não se afastar de novo Para contexto rápido Ele ficou alguns anos Afastado da família Por causa de problemas Com a esposa Nós vamos fazer Um casamento bem pequeno Só um casal De padrinhos de cada Pois o nosso foco É a lua de mel Maravilhosa Que compramos Então meu noivo Optou por convidar Os dois irmãos Como padrinhos Já consegue imaginar A próxima cena? O irmão aceitou Mas assim que a esposa Soube Nos ligou Completamente desequilibrada Falou que ofendemos O seu matrimônio E que a partir do momento Em que eles se casaram Eram uma unidade E deveriam ser tratados Como tal Estava chorando Gabi Como se tivesse sido Traída Como se nem tivéssemos Convidado ela Para o casamento Sendo que eu tinha Reservado um brinde De madrinhas a mais Para ela não se sentir excluída E para piorar O meu noivo Foi padrinho No casamento deles Com uma das irmãs dela E eu só fui como convidada Eu não me importei Na época Tínhamos quase um ano De namoro E já tinha percebido Que com ela Seria sempre só o mínimo Educação Small talk Mas Como essa última gota Meu ranço Se tornou desprezo A ligação desesperada dela Se tornou uma briga Aonde eu falei Que ela era egoísta E segura E imatura Não mentiu Que o casamento Era sobre eu e meu noivo E não sobre eles Ou o casamento deles Que pedia por empatia Mas era incapaz De pensar dois segundos E perceber Que se eu pude ser convidada No casamento dela Enquanto meu noivo era padrinho Ela podia fazer o mesmo Eu vou dizer aqui Que eu entendo Não estou dizendo que eu concordo Mas que eu entendo O que ela está falando Porque ela falou Que a partir do momento Que eles são casados E eles são casados E na cabeça dela Você não era casada Com o irmão Entendeu? Você era só uma namorada E não era a mesma coisa Daí está passível a discussão Se isso está certo ou errado Mas eu entendi A conclusão que ela chegou E por que no seu caso Seria diferente Mas enfim Foi delicioso Finalmente falaram Que eu sempre engolia Para evitar conflito Depois disso Eu sou a cumprimento E saio de perto Eu desconvidei O meu cunhado Como padrinho E meu noivo Colocou um amigo De infância dele no lugar Os dois conversaram O cunhado pediu desculpas Por ela Já que a boneca É incapaz De assumir os próprios erros Isso foi há uns meses atrás Os dois já estão resolvidos Entre eles E eu sigo no mesmo padrão Sempre O mínimo De educação E contato Agora que compramos Um apartamento Eu não quero que ela Entre lá Nunca Eu não sou religiosa Mas eu acredito em energias E a energia dela É pesada e bem ruim Parece carregada de medo Meu noivo gostaria Que eles fossem conhecer Porque afinal de contas É o irmão dele E eu entendo Eu nunca o impedi De visitá-lo Nunca impediria Nessas situações Fico em casa Ou arrumo outro rolê Para ir Já que eu prefiro Só ter contato com ela Em situações obrigatórias Como algum casamento Ou aniversário de parentes Mas é o nosso apartamento Eu já falei Que o irmão dele É bem-vindo Mas a cunhada não Eu não a quero lá Eu não a quero Nem no nosso casamento E torço para ela Ter o bom senso De perceber Que foi convidada Só por educação E já tenho as minhas Amigas avisadas Para me manterem O mais longe possível Dela no dia da festa Me ajuda, Gabi O que eu faço? Eu tenho receio Da situação ficar insustentável Volto atrás E deixo meu novo Chamá-la Para conhecer nosso apartamento Estou me anulando Voltando atrás nisso Já que foi o único limite Que eu impus Ressalto que se meu cunhado For sozinho Eu não me importo Mas eles são uma unidade Então o convite Teria que se estender E eu tenho certeza Que ela iria Se fosse convidada Obrigada de novo Por ler, Gabi Cara É... Assim Super entendo Que é a sua casa E você tem sim É... Direito de Escolher quem entra Na sua casa E quem não entra Na sua casa Afinal é a sua casa E você botou dinheiro lá Só que eu acho que Tem que ter um equilíbrio Porque Você tem que entender Também o lado Do seu noivo E do irmão Dele Sabe? Assim O quanto que ele Tá ok Com isso Porque daí o irmão dele Não vai E aí vai causar um problema No casamento do irmão dele E aí tem chance De eles brigarem Entendeu? Por causa disso E aí bem ou mal Você vai ser a causadora De uma briga entre irmãos Que daí eu não sei Se você vai querer Porque entendeu As coisas começam a escalar Tipo não é só Você não querer Porque aí ela vai estilicar Aí ela vai brigar Com o marido Aí o marido vai ficar puto Porque não tá chamando ela Que eu não sei Se é isso que vai acontecer Mas eu tô falando O que pode acontecer E aí você vê o caso Entendeu? O que eu acho Que você poderia fazer É que seria o que eu faria Eu ia falar Não, tudo bem Se você quer convidar O seu irmão E ela vai ter que vir junto Eu não vou estar em casa Eu vou sair Eu vou sair com as minhas amigas Eu vou fazer uma outra coisa Eu vou visitar meus pais Eu vou no cinema Que seja Não vou estar aqui E quando eu voltar Eu quero que ela tenha ido embora E daí se tu acredita Se a energia solar Acende o incenso depois Joga um sal Não sei Faz um negócio lá Tira Se você acha que isso vai ser uma coisa Põe a planta lá Que se morrer A planta absorveu energia Não é isso? Eu morro de medo De um dia ir na casa de alguém E aí por coincidência Essa pessoa esquecer De dar água pra planta depois A planta morrer E dizerem que é culpa minha Mas enfim Isso é o que eu faria Sabe? Porque eu também não iria Querer ter contato Com certeza Mas aí eu faria desse jeito Tipo Ela vai vir uma vez Eu não vou estar Quando ela estiver Eu não estou Você pode trazer o seu irmão aqui Pra ele conhecer o apartamento Pra não causar Caso você não consiga Que venha só O cunhado Sabe? Você pode tentar conversar E ver E pedir pro seu irmão Falar Né? Conversar Tipo Ah, ela vai ficar muito chateada Você consegue falar com ela? Sabe? Pra ver assim Como Sem que haja Né? Tipo Brigas Pra ver A situação Porque se aí O irmão dele falar Tipo Não, beleza Não, ela não vai Então eu entendo Super Respeito E vou falar com ela Então tudo bem Daí tá resolvido Sabe? Se conversar antes E ver qual é a posição Ou se ele virar e falar assim Não Ela vai ter que vir Pô, daí já é demais Né? Eu só vou ser a minha mulher fô Pô Ela vai ser excluída Pra sempre agora Aí você já sabe E aí você se retira Deixa eles Depois acende seu Seu incenso Seu paulo santo Paulo santo Paulo santo Como é que é o nome? Ai, esqueci Enfim Não é paulo santo Não sabe Você sabe o que eu tô falando Enfim Você abriu mão Mas você não abriu mão totalmente Entendeu? E é uma coisa uma vez só também Ela foi Ela olhou Ela conheceu o apartamento Ela pode dizer que ela conheceu o apartamento E ela nunca vai nunca mais Também é por aí Entendeu? Porque na vida Eu acho que assim A gente tem que A gente tem que entrar numa guerra E a gente saber escolher nossas batalhas Entendeu? Pra gente conseguir ganhar a guerra Não se ganha toda batalha Oi Gabi Meu nome é Vitória E eu tenho 20 anos Conheci meu atual No ensino médio Na época Ele namorava Uma amiga minha Que acabou traindo ele E anos depois Nos reencontramos Pegamos a amizade De quase um ano E por fim Começamos a namorar Gabi Ele é incrível Um doce Cuida muito de mim Super carinhoso Fofo E o papo é muito fluido Nunca achei que iria dar tão certo com alguém Mas infelizmente tem algo que me perturba Desde o início de tudo E ainda mais agora Gente, peraí Que eu Eu tava lendo sem alma Isso aqui eu não presto atenção Ah tá Tá bom Uma vez Quando éramos apenas amigos Ele bêbado Me confessou Em uma brincadeira De verdade Desafio Que já transou Com a irmã dele Quando eles eram Crianças Ela é prima dele Mas foram criados Como irmãos Literalmente E eu No calor do momento Dei risada E ignorei Aquela informação bizarra Mas agora É esquisito Ter convívio Com a família dele E lidar com isso Principalmente com ela Que já disse Que não gosta de mim E sempre me tratou Friamente Mesmo sem ela ter noção Que eu sei do segredo deles Sinceramente Acredito que ela tem ciúmes dele Já que ele me contou Que ela sempre foi assim Com todas as namoradas dele Mas não tenho coragem De contar esse pensamento Pra ele Porque não consigo tirar Essas palavras da minha boca E temo que ele Só se arrependa De ter me contado isso Sinto um aperto no coração Toda vez que ele diz Que eu tenho Algo parecido com ela Seja gosto musical Estilo de roupa Ou até sobre costumes Tento ignorar Porque cacete Estamos indo tão bem Acima disso Decidi evitar A família dele ao máximo Cancelei viagens Que faríamos E até o Natal Deixei de ir na casa dele E excluí Todos das redes sociais Quero que me esqueçam Ao máximo Já que a mãe dele Também não gosta de mim Porém nesse caso Seria por causa Daquela amiga Que traiu ele E acabou causando Um trauma nele Acontece que a mãe dele Lembra que éramos amigas E acha Que eu escondia dele Sendo que eu nem sabia Mas enfim Está se tornando Impossível ignorar E eu preciso muito De conselhos Nossos amigos em comum Não sabem disso Ninguém além deles Sabe disso Então eu não tenho opção Além de recorrer A você Querida Gabi E desconhecidos Nos comentários Agradeço muito Qualquer conselho Que seja mais detalhado Do que só terminar Por favor Obrigada pela atenção Menor que 3 Tá não Eu não acho realmente Que você precisa Necessariamente terminar com ele Eu acho que você Precisa conversar com ele E eu sei que você não quer E foda-se Se ele se arrepender De te contar Porque ele já contou Paciência As pessoas se arrependem De muitas coisas Né Deveria ser Paciência Foda-se Você tem que contar Para ele O que te incomoda Para que ele Possa Parar de De falar as coisas Que te incomodam Entendeu Porque senão Você para sempre Vai ser lembrada disso E até para ele entender O motivo de você Se distanciar E para ele entender Que Claro Que vai Tudo bem Vai mudar o relacionamento De vocês E é uma coisa Que ficou Na sua cabeça E que ele pode Te ajudar também Ele pode te ajudar A você se sentir Mais confortável Com essa situação Sabe Porque a gente Tem que estar Com uma pessoa parceira Até porque Assim Se a pessoa não consegue Te ajudar E te confortar Nessa situação Sabe É o mínimo Né Então Eu acho que você tem Que contar para ele sim Que te incomodou Que no início Não te incomodou muito Mas que depois Você ficou com essa nóia Eu acho que você Deveria contar tudo Sabe Ah Que você acha Que ela não gosta Muito de você Que você já percebeu isso E que você não gosta Quando ele menciona ela Para você ficar na nóia Que você queria Que ele parasse De mencionar ela Para você Tipo Eu acho que A gente tem que falar Das coisas que incomodam a gente Tipo No relacionamento Sabe Tipo Ele te contou Causou um efeito Em você Sabe E eu acho E eu acho que é justo Que você fale E falar Tipo Relação de vocês É ótimo Eu só quero que você Passe falar dela Eu sei que é ruim Trazer isso de volta Mas é Daí você traz isso de volta Uma vez Para depois Você não trazer de volta Nunca mais Porque daí ele não vai mais falar Sabe Eu acho que É o que você tem que fazer Sabe O negócio da mãe Paciência Sabe Vai com o tempo Isso Conforme vocês namorarem Por mais tempo E você se provar Tipo Uma menina legal E tal Eventualmente Tem grande chance Que ela comece a gostar de você Às vezes tem coisa Que demora mesmo Mas Você tem que conversar com ele Sobre as coisas Que te incomodam Então Muito ruim Guardar coisa Que incomoda a gente Para a gente Por mais que Assim Ah Você Sei lá Às vezes Alguma coisa Que você fala Ah Eu sinto que Eu não deveria Me importar com isso Não estou nem falando Desse caso Sabe Estou falando de vários Outros casos Para todo mundo Sabe Ah Eu não deveria Estar me incomodando Com isso Ah Eu não queria Estar pensando assim Ah É uma insegurança É melhor falar Do que Ficar Mal Ficar Causando Por causa de outras coisas Sabe É melhor falar O que a gente O que a gente tem Dentro da gente Sabe Para a pessoa saber Para a pessoa poder ajudar Para a gente poder se comunicar melhor Para poder Ver se a gente encontra soluções Para situações Sabe Tipo Tem que falar Tem que falar Ó Eu sei Sei lá Estou com símbolo de fulano Eu sei que eu não deveria ter Eu sei lá Qualquer coisa sim Sabe Mas eu estou Eu tenho E aí Conversar Sobre as coisas Tem que conversar Relação É basicamente Conversar E encontrar Meios termos Em todas as coisas Não adianta Ficar aguardando Para você Esperar Que tipo Ai magicamente Um dia você não se importe Mais com isso Querida Você não está Em um relacionamento Sozinha Você está em um relacionamento Com outra pessoa Então essa outra pessoa Tem que participar Dos dramas Se você tem alguma dúvida Alguma crise existencial Alguma coisa que você acha Que eu Ou a galera dos comentários Pode te ajudar Manda um e-mail Para mimimi Arroba gabifadel.com Manda um e-mail Também para esse Mesmo e-mail Mas que é uma hashtag Eis mimimi Para você contar Para a gente O que que foi Que aconteceu Depois que você Apareceu aqui No Paris mimimi Porque a gente é curioso E a gente quer saber Fofoca completa Não se esquece De curtir o vídeo Se você gostou Se inscrever no canal Caso você não ser inscrito ainda E vira um link do embaixo Unicórnio bem resolvido E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau